Mercedes trará carro elétrico para o Brasil em 2020 Chega no ano que vem o EQC 400 4MATIC, primeiro Mercedes 100% elétrico a desembarcar no Brasil O SUV utiliza dois motores que fornecem 408 cavalos A autonomia informada é de 400 quilômetros e vem de um conjunto de baterias que pesa 654 quilos O modelo é fabricado em Bremen, na Alemanha, e chegou ao país há uma semana para dar início ao processo de homologação